Estou aqui com o senhor governador Sérgio Viro, nosso ex-governador e futuro senador Wilton Martins, é para o Luciano Nui, é para o Paulo, que deve estar aqui para ver nós salvarmos aqui, nosso velhinho, para matar o filho, né Vá, você está aqui também, quero aqui também falar os nossos prefeitos aqui para ver, em nome do nosso grande prefeito Ronaldo, que é bom veloso, e dizer a nossa felicidade que estamos aqui hoje, quero aqui saudar os presidentes das câmeras municipais de todo o município, em nome do nosso amigo presidente da Câmara, Gonçalo Moura, quero aqui também saudar as primeiras damas, em nome da nossa primeira dama maravilhosa aqui, Guilherme Pão Veloso, quero aqui salvar os nossos secretários de nome do nosso amigo Raimundo, que é aqui da cidade, secretário de desenvolvimento rural, e os demais secretários a te fazer, quer dizer, mas ele está ali, governador, nós estamos aqui hoje, para cumprir, que ainda começou, essa obra do governo, do nosso amigo Nilson Marquinhos, e eles gostaram de dizer, que aqui tem um chapo de terrário, e nós estamos hoje tirando isso, mostrando, que quando há vontade de determinação, as coisas acontecem, até o Ronaldo e o Ronaldo não. Será que vai? Por que? Precisa. Porque os governos passados foram cometidos, e não fez, é por isso que eu digo, porque não fizeram antes, se não tiveram a determinação e a vontade de fazer, mas o nosso governo, com a continuidade, com a vossa excelência assumindo o governo, nós estamos aqui para mostrar essa rodoviária maravilhosa, que vai representar muito para essa região, principalmente para a nossa querida cidade, Guilherme Pão Veloso. Quero dizer também, do asfalto que foi inaugurado aqui, que é uma obra espetacular, uma infraestrutura urbana, que precisava para a cidade de Guilherme Pão Veloso. E eu queria aqui, saudar o Avenir Neiva, como secretário de transporte, e essas duas obras foram feitas pela secretaria deles. E para que o Oswaldo representamos também a secretaria que acompanhou, que é duas obras importantes para essa cidade. Nós temos também aqui o notador público, que hoje já foi pago mais uma parcela, e vamos dar continuidade a essa obra, que é de grande importância também. Nós temos também aqui, governador, o problema da ação de ar, o problema de energia, mas a vossa excelência já autorizou fazer a licitação de um milhão de reais para atendermos a demanda da cidade de Guilherme Pão Veloso. Então eu quero dizer, a associação que está aqui, que eu sei que ela precisa fazer 150 reais para casa, que nós não vamos deixar de atender esse pedido. Porque o governador Zé Filho, sensível à realidade do município, está atendendo mais uma vez o chamamento da cidade de Arambão Veloso. Então, meus amigos, quero dizer, da nossa satisfação de estarmos aqui, os prefeitos todos aqui. Por isso, eu digo a cada um de vocês, a nossa conversão que aconteceu no dia 26, foi apoteótica, foi uma coisa maravilhosa, mas agora cada prefeito aqui, cada liderança, cada pessoa, vamos cada um começar a pedir o voto, a dizer aquilo que é importante. Por quê? Porque eu sei que a continuidade desse governo é o melhor para o Piauí, é o melhor para a Elasbaus, é o melhor para a região do Médio Carraíba. Então, governador, eu quero aqui dizer que o nome desse terminal vai ser o nome do pai do nosso grande prefeito Ronaldo. Isso é de grande importância que marcou a história de Arambão Veloso. Por isso, eu estou aqui para dizer que está em bolsão, está aqui a nossa matriarca, que está aqui representando toda a família dos Barbados.